What's up guys 1, 2, 3 FUNKY Pessoal Hoje estou aqui bem feliz Bem feliz mesmo Bem feliz E vocês já sabem que estou feliz Porque vocês já sabem Porque eu estou feliz Porque vocês já viram na capa Já viram no título do vídeo Já viram tudo pessoal Sim estou feliz porque comprei O meu primeiro iPhone Estou muito feliz E outra coisa que eu vou ter Que me desculpar aqui É porque eu não pude Abrir com vocês lá Comprando tudo Sei lá Não pude porque A pessoa Eu tinha comprado uma loja Sim tinha comprado uma loja Mas comprei um revendedor A caixa estava selada O telefone está tudo selado Tudo legalizado Não há diferença Com o celular da loja Então eu não mostrei Porque a pessoa tinha que Fazer para mim Tipo ajustar tudo Iclude Sei lá Essas coisinhas Porque eu não ia conseguir Mas o iPhone É iPhone 7 Sim é iPhone 7 É iPhone 7 É iPhone 7 É pá Queria um iPhone 7 Plus Queria sim Queria um 12 Para o Max Sim queria Mas é esse que eu pude comprar O 7 normal Estou muito feliz Estou muito feliz por poder Por poder comprar Pessoal É fácil né É fácil para alguém Lhe dar um dinheiro Vai à loja Combra Tudo Mas é fácil Difícil é para nós Compramos com dinheiro Nosso próprio bolso Não foi fácil Sendo que eu não tenho um emprego Não foi fácil comprar um celular né Fazer negócio 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 Fazer negócios Para poder comprar Este celular aqui E dizer Ei Esse celular não foi ajudada Foi o dinheiro do meu próprio bolso Que eu tirei Comprei Foi muito sacrifício Foi muito sacrifício mesmo Eu não esperava mesmo Que eu ia conseguir Mas tem que conseguir Tomara que venham mais conquistas Venham mais vitórias É pá Estou muito feliz pessoal Estou muito feliz por saber Que eu hei de passar A trazer conteúdos de qualidade Aqui no canal Vou passar a mostrar Tudo que vocês querem ver Aí o telefone já me facilita né Com muita coisa Estou muito feliz Nada ia acontecer Se não fosse Deus Estou muito feliz pessoal Estou muito feliz E O telefone Já comprando o celular Me ofereceu um capa E protetor Capinha e película Eu já havia comprado Uma capa Antes de comprar o celular Eu já tinha comprado Uma capa Porque eu já estava firme Que eu ia comprar Este celular Comprei uma capa O celular veio Eu já usei tudo Já usei tudo Mas aqui vinha com Fogo Não está focado Com fone Fone E carregador O celular Vinha com essas tuas coisas O celular Esse que eu estou a filmar Com ele Agora Esse que eu estou a filmar Com ele Agora Vou tentar vos mostrar Do espelho Para vocês verem Aqui não vai Já está noite Não vai dar Não vai ser aquela qualidade De tcharam Tcharam Aquela ali Mas os próximos vídeos Vocês vão poder acompanhar Que tem uma excelente qualidade Eu gostei É a primeira vez Que eu uso Um iOS É a primeira vez Há quatro meses Já atrás Vocês viram Que eu comprei O celular Android Que eu comecei a gravar Foi isso aí Vou tentar vos mostrar O celular Como é que é Do espelho Porque não tem outro Para filmar Aquele que eu usava Ofereci Minha irmã Mira Lhe ofereci Lhe ofereci Fiquei com esse E estou muito feliz Por estar usado Vou tentar vos mostrar O celular é este Dá para ver Dá para ver O celular é este É uma capinha azul Muito linda Muito linda Muito linda O celular aqui Eu super amei Dá cabe direitinho Na minha mão Dá para filmar Tudo Estou muito emocionada Estou muito emocionada Sem a capinha Sem a capinha É assim É todo ele preto Tudo ele preto O celular é preto É muito discreto Assim os ladrões Não venham aqui A querer roubar Está tudo certo Assim fica assim O celular Amei Muito amei Amei Que venham Mais funguistas É isso pessoal E me esqueci de dizer O celular são 32 gigas De espaço São 32 gigas Poderia ter levado Maior Poderia Mas não tinha Dinheiro para custear Está tudo certo É isso pessoal Estou a usar Essa capinha Que me ofereceram Muito bonita A capinha Por sinal De frente É assim Não é como Aqueles normais Que tem aquela Parte branca Aqui Não É tudo preto É tudo preto Mesmo Eu gostei Pessoal Então Este foi o vídeo Não esqueça de pôr o like No meu canal Me ajude a crescer Se inscrevendo No meu canal Hoje são 68 Amanhã pode ser 69 Pode ser 70 inscritos Peço que No vídeo seguinte Sejam 70 inscritos Falei bem Peço que Vocês entenderam Peço que se inscrevam No meu canal Se ainda não se inscreveu Ponham muito o like Pessoal Muito obrigada Por ter me acompanhado Até aqui Obrigada Até o próximo vídeo E Comentem Sugestões de vídeos Que vocês querem ver Comentem O que vocês querem ver Nesse canal Sobre o Moçambique Sobre Como é que nós moramos Comentem tudo Tudo O que vocês quiserem Eu vou fazer vídeo Para vocês Afinal de contas Eu estou aqui Por vocês Beijo E até o próximo vídeo